Aêy, paixão aqui, Lelo Rocha, Estudo LG! Alô Luciano Gouveia, meu grande maestro, Luciano Gouveia... Roberto Rocha Produções e Eventos Contate o Parachow 01972417859 Roberto Rocha Produções O respeito do CAR Onde estão aqueles olhos que até hoje eu procuro Dois faróis da madrugada de meu quarto escuro Onde estão aqueles olhos que falava só de amor Estrela que eu vi criando eu nem sei a cor Onde estão aqueles olhos que busco pelo mundo afora Quando amanhecer o dia e o sol eu vou embora Onde estão aqueles olhos que trago na imaginação Seu brilho invadiu meu quarto e meu coração São azuis, são azuis, verdes negros eu não sei Mas são castanhos aqueles olhos que eu amei São azuis, são azuis, verdes negros eu não sei Mas são castanhos aqueles olhos que eu amei Este é pra você meu amigo Messias Sangue móveis, meu empresário e patrocinador do Valentim Aquele forte abraço, meu amigo Guto Farmácia Sandeis Onde estão aqueles olhos que até hoje eu procuro Dois faróis da madrugada de meu quarto escuro Onde estão aqueles olhos que falava só de amor Estrela que eu vi brilhando eu nem sei a cor Onde estão aqueles olhos que busco pelo mundo afora Quando amanhecer o dia e o sol eu vou embora Onde estão aqueles olhos que trago na imaginação Seu brilho invadiu meu quarto e meu coração São azuis, são azuis, verdes negros eu não sei Mas são castanhos aqueles olhos que eu amei Pois são azuis, são azuis, verdes negros eu não sei Mas são castanhos aqueles olhos que eu amei Alô Luciano Oveia, aquele abraço meu querido O Roberto Rocha Produções e Eventos Contato para show 011 972417859 Só por ela que eu assisto Todos os capítulos da sua novela Meus olhos choram de emoção Para meu coração quando ela pinta na tela Toda revista de fofocas que fala sobre artistas Eu compro e leio o Favela e sabe mais Como estará sua vida Ela é minha atriz preferida É a mulher da minha vida Que brilha na televisão Eu sou fã de carteirinha Porque ela é minha rainha E dona do meu coração É só por ela que eu assisto E repito seus seriatos É só por ela que eu frequento A todo tempo Suas peças de teatro Toda cena que ela contra a cena Mexe com a minha emoção Cada papéis que ela faz Me deixa mais, cada vez mais apaixonado Você é minha atriz preferida É a mulher da minha vida Que brilha na televisão Que brilha na televisão Eu sou fã de carteirinha Porque ela é minha rainha E dona do meu coração Você é minha atriz preferida É a mulher da minha vida Que brilha na televisão Eu sou fã de carteirinha Porque ela é minha rainha E dona do meu coração Alô, Luciano Boveia Um forte abraço de Teno Rocha Aqui no Estúdio LG Gravando ao vivo Um beijão no coração de você Minha filha Railda Música 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 Eu estava no trabalho Quando o telefone tocou Uma voz tão linda Uma voz tão linda Que me chamava de amor Peguei seu endereço E saí em desparada Ao chegar em frente à casa A menina estava arrumada Entrei todo feliz Mas ali tinha um lixo escondido Estacionei o meu carro Em um lugar proibido Quando eu voltei feliz A solidão em mim encostou Foi isso, meu carro O beijo meu me arrastou Foi isso, meu carro O beijo meu me arrastou Música Oh, guincho Você não lembrou Que esse carro era meu Em busca de um amor Oh, guincho Você não tem coração De me deixar sozinho E leva meu carro Música Eu estava no trabalho Quando o telefone tocou Uma voz tão linda Que me chamava de amor Peguei seu endereço E saí em desparada Ao chegar em frente à casa A menina estava arrumada Eu entrei todo feliz Mas ali tinha um lixo escondido Estacionei o meu carro Em um lugar proibido E quando eu voltei feliz A solidão em mim encostou Foi isso, meu grupo Foi isso, meu carro O guincho meu me arrastou O guincho, você não lembrou Que esse carro era meu Em busca de um amor O guincho, você não tem coração Quem me deixa sozinho Eleva meu carrão Quem me deixa sozinho Eleva meu carrão Quem me deixa sozinho Eleva meu carrão Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Quando você está comigo Quando você pensa nele Quando você está com ele Se lembra de mim Eu não posso aceitar O coração dividido Não sei se você gosta dele Ou gosta de mim Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Dentro do seu coração Não tem lugar pra dois Será que você não tem medo De sofrer depois Eu não consigo entender Eu não consigo entender O seu jeito de amar Amor a três Eu já te falei Eu não posso aceitar Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Quando você está comigo Você pensa nele Quando você está com ele Se lembra de mim Eu não posso aceitar Eu não posso aceitar Um coração dividido Não sei se você gosta dele Ou gosta de mim Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Quando você está com ele Quando você está com ele Quando você está com ele Com quem vai ficar Com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Eu vou beber Beber, beber, beber Pra esquecer Aquela ingrada Que foi senhora E me deixou Ela partiu chorando Sem saber Pra onde ir Volte, gatinha Eu ainda te espero aqui Foi bom Foi bom isso olhar Que você me conquistou Foi bom isso olhar Que meu coração Por você se apaixonou Mas é que eu vou beber Beber, beber, beber Pra esquecer Aquela ingrada Aquela ingrada Que foi senhora E me deixou Ela partiu chorando Sem saber Pra onde ir Volte, gatinha Eu ainda te espero aqui Volte, gatinha Volte Eu ainda te espero Eu vou beber Eu vou beber Beber, beber, beber Pra esquecer Volte, gatinha Aquela ingrada Você me conquistou Você me conquistou Você me conquistou Foi bom isso olhar Que meu coração Por você se apaixonou Mas é que eu vou beber Beber, beber, beber Pra esquecer Aquela ingrada Aquela ingrada Aquela ingrada Que foi senhora E me deixou Ela partiu chorando Sem saber Pra onde ir Volte, gatinha Eu ainda te espero aqui Aê, Luciano Correia Lelo Rocha Aqui ao vivo Para todo o Brasil Contato para o show 073-98-58-1493 Lelo Rocha Você tá vendo aquela cama de casal Desmotada Encostada na parede Naquela cama Já fui feliz com alguém Hoje eu durmo Sozinho numa rede Já coloquei Seu nome na internet www.com.emquiama Estou procurando uma mulher Que queira estrear a minha cama Estou procurando uma mulher Que queira estrear a minha cama Pois quem será A pretendida com esse amor sensacional Você me manda Se o e-mail é tal me liga Pra estrear a minha cama de casal Pois quem será A pretendida com esse amor sensacional Você me manda Se o e-mail é tal me liga Pra estrear a minha cama de casal Você tá vendo aquela cama de casal Desmotada 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 Encostada na parede Naquela cama Já fui feliz com alguém Hoje eu durmo Sozinho numa rede Já coloquei Meu nome na internet www.com.emquiama Estou procurando uma mulher Que queira estrear a minha cama Estou procurando uma mulher Que queira estrear a minha cama Oi quem será A pretendida com esse amor sensacional Você me manda Se o e-mail é tal me liga Pra estrear a minha cama de casal Oi quem será A pretendida com esse amor sensacional Você me manda Se o e-mail é tal me liga Pra estrear a minha cama de casal É com você Luciano Simbora G, TG Estudio LG Lino Rocha aqui justamente Luciano Gouveia O Índia O Índia Onde andarás Oh Índia Quando voltará Você é a Índia que eu quero E não me desespero Se não a encontro Quando eu me encroço em teus braços Me entrego o cansaço Até fico tonto Eu preciso te dar meu amor E sentir seu calor Como antigamente Eu preciso falar com seus pais Para que ele aceite o nosso casamento Oh Índia Onde andarás Oh Índia Quando voltará Você é a Índia que eu quero E não me desespero Se não a encontro Quando eu me aposto em seus braços Me entrego o cansaço Até fico tonto Eu preciso te dar meu amor E sentir seu calor Como antigamente Eu preciso falar com seus pais Para que ele aceite o nosso casamento Oh Índia Oh Índia Onde andarás Oh Índia E quando voltarás Oh Índia Onde andarás Oh Índia Oh Índia Oh Índia E quando voltarás Alô Luciano Correia Que nem rocha ao vivo No estúdio Luciano Oveia Abre meu coração Pra ver o que vai dar Pra ver o que vai dar Eu quero é ser feliz Basta você voltar Já não suporto mais Viver a vida assim Quero arrancar do peito esta dor Que se aborçou de mim Enquanto você não volta Enquanto você não volta Vou vivendo de saudade Vou levando a minha vida Até quando Deus quiser Quando eu amo é pra valer Mas não vou cuidar de mim Pelo mundo ou pelo avesso Por o amor de uma mulher Não me pergunte se eu choro Quando estou apaixonado Com você eu sofro e choro Qualquer hora onde for Tô falando que eu sou brega Estou fora de moda Mas diz tão me incomoda Bebo e choro por amor Abre meu coração Pra ver o que vai dar Eu quero é ser feliz Basta você voltar Já não suporto mais Viver a vida assim Quero arrancar do peito esta dor Que se aborçou de mim Enquanto você não volta Vou vivendo de saudade Vou levando minha vida Até quando Deus quiser Quando eu amo é pra valer Mas não duvida de mim Pelo mundo ou pelo avesso Por o amor de uma mulher Não me pergunte se eu choro Quando estou apaixonado Com você eu sofro e choro Qualquer hora onde for Tão falando que eu sou brega Estou fora de moda Mas diz tão me incomoda Bebo e choro por amor Abre meu coração Pra ver o que vai dar Eu quero é ser feliz Eu quero é ser feliz Basta você voltar Já não suporto mais Viver a vida assim Quero arrancar do peito esta dor Que se aborçou de mim Abre meu coração Abre meu coração Pra ver o que vai dar Eu quero é ser feliz Basta você voltar Basta você voltar Outro dia Outro dia Outra noite Sem você Tô Tô Estrela Estrela de luz Estrela de luz Que me seduz Que me conduz A fazer amor Beijo Beijo Tô Tô Estrela de luz Que me seduz Que me conduz A fazer amor A fazer amor Beijo Tua boca E senti Rosto de mel Eu fui lá no céu Junto com você Cibola Luciano Correia Outro dia Outra noite Sem você Tô tão louco Com o desejo De te ver Seu jeitinho E o carinho Que você me dá Amor Tô morrendo Por favor Vem correndo Preciso te amar Estrela de luz Que me seduz Que me conduz A fazer amor Beijo Tua boca E senti Gosto de mel Eu fui lá no céu Junto com você Estrela de luz Que me seduz Que me conduz Que me conduz A fazer amor Beijo Tua boca E senti Gosto de mel Eu fui lá no céu Junto com você Junto com você Ontem Ontem eu chorei demais O quanto eu nunca tinha chorado Ao ver As águas daquele rio Recordei Muitas coisas do passado Recordei Quem me faz sofrer Essa dor Essa dor Que ao pouco Parece que até as águas do rio Sempre murmura Ele me fala do seu nome Eu já Eu já não tenho calma Fica atormentado Sei que não consigo Esquecer mais aquela Porque até as águas O vento no espaço Eu já não tenho calma Eu já não tenho calma Fica atormentado Sei que não consigo Esquecer mais aquela Porque até as águas O vento no espaço Eu já não tenho calma Eu já não tenho calma O vento no espaço O vento no espaço O vento no espaço O vento no espaço Ontem Eu chorei demais O quanto eu nunca tinha chorado Ao ver As águas daquele rio Recordei Muitas coisas do passado Recordei Quem me faz sofrer Essa dor Que ao pouco me consome Parece que até as águas do rio Sempre murmura E vive falando meu nome Eu já não tenho calma Fica atormentado Sei que não consigo Esquecer mais aquela Porque até as águas O vento no espaço O vento no espaço Eu já não tenho calma Fica atormentado Eu já não tenho calma Sei que não consigo Esquecer mais aquela Porque até as águas O vento no espaço 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 Eu já não tenho calma O vento no espaço Jurei demais A ver um companheiro Fazer a sua glória Derradeira Com a medo ir no perder Um amigo Mesmo que seja Perfeito de madeira Eu fui embora, mas deixei alguém, para cuidar de boas maneiras Hoje eu mesmo tô abandonado, todo quebrado e machucado a painelha Se eu pudesse eu não teria ido, tentar a vida lá na capital Eu fui de carro, todos já morreram, e desmancharam o velho curral Se eu pudesse eu não teria ido, tentar a vida lá na capital Eu fui de carro, todos já morreram, e desmontaram o velho curral Lá na casinha, no ar de amém, danificado da potreceria E os casinhos tão caruchado, o tamboeiro currado As tiradeiras já não prestam mais, nem o ferrão desapareceu Meu coração me há desculpaçado, revive o sonho que já se perdeu Se eu pudesse eu não teria ido, tentar a vida lá na capital Eu fui de carro, todos já morreram, e desmancharam o velho curral Se eu pudesse eu não teria ido, tentar a vida lá na capital Eu fui de carro, todos já morreram, e desmancharam o velho curral Falou Luciano Corrêa, que é o roxo ao vivo Cada casinha no areamento, danificado da potreceria E os casinhos tão caruchado, o tamboeiro currado Mas tiradeiras já não prestam mais, nem o ferrão desapareceu Meu coração me há desculpaçado, revive o sonho que já se perdeu Se eu pudesse eu não teria ido, tentar a vida lá na capital Eu fui de carro, todos já morreram, e desmancharam o velho curral Se eu pudesse eu não teria ido, tentar a vida lá na capital Eu fui de carro, todos já morreram, e desmancharam o velho curral Meus boi de carro, todos já morreram, e desmancharam o velho curral Meus boi de carro, todos já morreram, e desmancharam o velho curral Valeu Luciano Corrêa! Gosto demais das madrugadas, gosto demais das doces escuras Ando chorando, bebendo e fumando, para esquecer uma criatura Já há muito tempo, me abandonou, por ter ciúmes e louca paixão Hoje eu vago, nas noites sozinho, sou um vagalume na escuridão Se bebê não durmo, se durmo eu sonho, acordo cristônio, seu nome a chamar Grito bem alto, porém não me adianta, porque nesse instante tão longe ela está Fico sopado, só por não saber, se meu rival está vivendo bem Porém se um dia ela te abandonar, sei que ele vai ser vagalume também Gosto demais das madrugadas, gosto demais das noites escuras Ando chorando, bebendo e fumando, para esquecer uma criatura E há muito tempo, me abandonou, por ter ciúmes e louca paixão Hoje eu vago, nas noites sozinho, sou um vagalume na escuridão Se bebê não durmo, se durmo eu sonho, acordo cristônio, seu nome a chamar Grito bem alto, porém não me adianta, porque nesse instante tão longe ela está Fico preocupado, só por não saber, se meu rival está vivendo bem Porém se um dia ela te abandonar, sei que ele vai ser vagalume também Porém se um dia ela te abandonar, sei que ele vai ser vagalume também Ora, e se um dia ela te abandonar, sei que ele vai ser vagalume também Aê, paixão, lendo rocha aqui, no estúdio Iniciando Gouveia Um certo dia, quando eu vinha de viagem, trouxe na minha bagagem, um presente pra você Era um vestido muito lindo, era vermelho, eu cobria seu joelho, como eu gosto de te ver Com emoção eu escolhi até a cor, pra você meu grande amor, pra gente passear Te ver bonita, era tudo que eu queria, mas você na covardia, não usou pra me mostrar Vestido vermelho, que desengano, cobrindo o corpo de quem eu amo Porque traiu-me, sujou meu nome, a meu castigo, ela usa o vestido, para sair com outro homem Um certo dia, quando eu vinha de viagem, trouxe na minha bagagem, um presente pra você Era um vestido muito lindo, era vermelho, eu cobria seu joelho, como eu gosto de te ver Com emoção eu escolhi até a cor, pra você meu grande amor, pra gente passear Te ver bonita, era tudo que eu queria, mas você na covardia, não usou pra me mostrar Vestido vermelho, que desengano, cobrindo o corpo de quem eu amo Porque traiu-me, sujou meu nome, a meu castigo, ela usa o vestido, para sair com outro homem Vendo roste ao vivo, com o meu grande amigo Falcão, Rádio Piau FM, é com nós menino Ei Luciano, meu bem, você tá botando pra estourar menino Vendo roste ao vivo, com o meu grande amigo Falcão, Rádio Piau FM, é com você Vendo roste ao vivo, com o meu grande amigo Falcão, Rádio Piau FM, é com você Pode ir embora, agora sou eu que não te quero mais Eu já parte pra outra, por favor, você me deixa em paz Pode ir embora, agora sou eu que não te quero mais Eu já parte pra outra, por favor, você me deixa em paz No tempo que eu te amava, você me machucava e me abandonou Agora eu já parte pra outra, por favor, você me deixa em paz Agora eu já parte pra outra, por favor, você me deixa em paz Agora eu já parte pra outra, por favor, você me deixa em paz Agora eu já posso sorrir e sair por aí, no meio da multidão Por isso, por favor, você me deixa em paz Por isso, agora encontrei quem eu tanto procurei Para tomar meu coração Oi, pode ir embora, por favor, você me deixa em paz Oi, pode ir embora, agora sou eu que não te quero mais Eu já parte pra outra, por favor, você me deixa em paz Eu já parte pra outra, por favor, você me deixa em paz Agora eu já parte pra outra, por favor, você me deixa em paz Pode ir embora, agora sou eu que não te quero mais Eu já parte pra outra, por favor, você me deixa em paz Eu já parte pra outra, por favor, você me deixa em paz Pode ir embora, agora sou eu que não te quero mais Eu já parte pra outra, por favor, você me deixa em paz Eu já parti pra outra, por favor vê se me deixa em paz Eu já parti pra outra, por favor vê se me deixa em paz Valeu Luciano Gouveia, aqui com o Lemoja ao vivo Lemoja ao vivo